Fala pessoal, tranquilo? Tô passando aqui no início do vídeo galera Só pra avisar que eu tive que fazer um pouquinho de edição né galera Como vocês vão ver nesse vídeo ele vai tá com a tela em versão espelho E um pouco na... borrado na edição né Porque só assim pra conseguir liberar esse vídeo pelo Youtube galera Pra... como o pessoal que tá fazendo o react dessa música sabe Ele tá sendo bloqueado no mundo inteiro E daí ou você faz só a música sem o videoclipe Ou você faz com o videoclipe, sei lá, sem som, sem nada Porque tá dando direito atoral de clipe e direito atoral de áudio E deixar os dois igual eu tô acostumado a fazer aqui né Que é o clipe rodando aqui embaixo e o áudio saindo junto O Youtube tá bloqueando no mundo inteiro Eu tive que borrar e espelhar Eu pensei em deixar ele pra outra cabeça Mas acredito que ele vai passar agora ele só espelhado Mas espero galera e fique aí com a reação, beleza? Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E o vídeo de hoje rapaziada vai ser mais um react rapaziada Porém, hoje a música não vai ser uma música brasileira Digamos assim, música em português né Vai ser uma música internacional cara Vai ser sobre a nova música do Lil Nas X galera A música se chama Monteiro Call Me Be Your Name Oficial vídeo né A música saiu... estreou exatamente há 21 horas atrás Ela já consta com quase 560 mil likes E um pouco menos de 24 mil likes É dislikes na verdade Ela já tá no primeiro em alta no Youtube rapaziada Essa música estourou hein E ela já consta com mais de 5 milhões e meio de visualizações galera E após eu dar uma F5 aqui ó Vai tipo 5 milhões e 550 né Quer ver? Opa, quase comecei a música sozinha Nossa, 5 milhões e 600 já cara Então basicamente 100 mil Meu Jesus do céu 74 mil comentários cara 74 mil comentários e não tem nem um dia ainda a música A gente já achou um BRzinho aqui ó Pra que contratar elenco Cadê os BR pra representar Carai, só tem BR aqui nos comentários né Mas voltando aqui galera Foi postado no canal oficial do Lil Que consta com quase 12 milhões de visualizações E a música tem exatamente 3 minutos e 9 segundos galera Vou até pegar meu chapéuzinho aqui né Porque da última A primeira música dele na verdade que estourou né Que foi Altar Road Ele tava com o chapéuzinho né E vamos colocar o nosso chapéuzinho também Já tá em HD Vamos colocar a tela cheia aqui Bora ver rapaziada Cara, já gostei de nisso cara Olha essa edição mano Vamos lá Come on O que é isso? Eu quero que o que você quer Eu quero que o que você quer O que é isso? Caralho, o cara matou o diabão, velho Isso é louco, velho Caralho, 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 velho Mano, vou até deixar em off aqui, cara Porque, porra, que música top Vou deixar rodando enquanto eu falo Cara, que música foda, velho Não é à toa que todas as músicas dele Que ele lança estoura, cara Porque, porra, a letra é muito massa E olha essa edição, velho Meu Deus do céu Olha essa edição, cara Meu Deus do céu Sinto muito pra quem tem epilepsia Mas, cara Top, hein, velho Top Não é à toa que essa música tá aqui com Mais 5 milhões, cara Se eu posso dar mais um F5 aqui Vai estourar mais uma vez, ó Quase 5 milhões e 700 mil Meu Deus do céu Vou até comentar aqui Gravei e react no meu canal Porque, pelo amor de Deus Busca boa demais, cara E, tipo, se vocês prestarem bem atenção no clipe Vocês podem ver que ele é todos os personagens Ele tá aqui embaixo da árvore Tocando violão, né Ele vai aparecer um personagem atrás, ó A cobra Ele vai aparecer aqui, ó E vai aparecer outro personagem E é ele também, cara É ele Vamos ver aqui, né Pra frente Pega outro personagem Ó, ele nos 3 Aqui ele tá amarrado Aqui ele de anjo também, ó Ele aqui E ele aqui subindo ao céu Vamos ver aqui E aqui ele desce pro inferno Ele desce de polidense pro inferno, cara Muito boa essa jogada dele, cara Mano do céu Muito massa Muito massa, velho Ele chegando no inferno Aqui o portão do inferno As estátuas é dele A logo Aqui, a logo A cara aqui Nossa, até buguei aqui O negocinho aqui Tá ligado aquela estrutura lá Aquele Aquela estátua, digamos assim, né E o capitão aqui também é ele, cara Todos os personagens do Do clipe é ele E, cara Mano, ficou muito boa essa música, cara Na moral, não tenho que comentar Ficou muito boa Muito boa A música A letra A batida O Como eu falo O cenário A edição O clipe, cara Ficou bom demais, velho Muito bom Mais uma dele Que vai estourar, cara Ela já está com mais de 5 milhões de visualizações Amanhã vai estar com 10 Depois amanhã vai estar com 10 Depois mais um dia Depois vai estar com 30 E vai chegar igual O Old Town e Road Que estava com quase 700 mil Milhões de visualizações Não é nem mil, cara Estava falando mil à toa Mas é milhões de visualizações, cara Se, cara Essa música me lembrou Meio que Panini Não sei porquê, cara Mas tipo Sei lá Não sei explicar Mas me lembrou Panini Mas tipo, cara Essa música é muito boa Muito boa mesmo, cara Se tu não ouviu essa música Vai lá no canal dele lá, cara Vai dar um like lá E vai assistir a música Porque a música está muito boa, cara Muito boa mesmo Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse, né Da música nova do Lil Nas X Monteiro, né Como que é a sequência Call Me Be Your Name Cara Essa música saiu muito boa Se você gostou, rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal Se você está se inscrevendo agora No canal, rapaziada Ativa os sininhos Para ficar por dentro das notificações Que eu estou postando vídeos Quase todo dia, rapaziada Vai chegar toda a notificação Do vídeo novo que eu estou postando É, não esquece de me seguir no Instagram, galera Vai estar aparecendo aí na descrição Beleza, galera E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima, rapaziada Falou!